Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Viva, viva, viva Não, realmente é uma pressãozinha O cara levanta, sabe? O cara levanta Se eu fizer a posição correta, eu não teria escapatório Peguei um pouco Viva, viva Teste ao lado Viva, viva, viva Viva, viva Tão se torcendo Vai, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva Volta! Que bom! Novo! 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 Caralho! Vira, vira, vira Vira! Vira, vira! Nossa... Sai o que? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Aprende com o tio, vai balu. Aprende, aprende. Segura o morreu de velho. Substituição! Substituição! Eu tô com o tamanho do carro! Tá, tá, eu tô com o tamanho do carro. Acha o coração, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto